A solenidade de posse contou com a presença de secretários, representantes da mesa diretora da Assembleia e do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Paulo Welten. Nos discursos, reforçaram a importância da manutenção da harmonia entre as instituições. Iracema Vale é a primeira mulher presidente da Assembleia e a segunda mulher governadora do Maranhão. Assume o cargo por cinco dias por conta de viagens internacionais do governador e do vice. O governador Carlos Brandão e o vice Felipe Camarão cumprem agenda na Europa e também na África. O primeiro compromisso de Brandão será em Paris, onde vai discutir com a diretora-geral da Unesco a candidatura do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses a Patrimônio Natural da Humanidade. A agenda de Brandão segue em Portugal para uma visita a uma empresa que deve se instalar em São Luís. Felipe Camarão vai a Açores e Cabo Verde para oficializar parceria de voo internacional. A governadora em exercício falou que, enquanto isso, pretende cumprir uma agenda com políticas voltadas para as mulheres. A pauta das mulheres é uma coisa inerente da minha pessoa. Hoje, inclusive, eu quero agradecer a presença da deputada Daniela nesse ato, que ela é a procuradora da mulher na Assembleia. Nós vamos fazer uma programação para o Dia Internacional da Mulher, unificando os trabalhos da Assembleia com a Secretaria da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, para que a gente faça um trabalho todo especial para essa data desse ano, que é uma data muito importante para nós. A gente já está pensando em compilar as leis, lançar uma cartilha, para que haja uma divulgação maior desses direitos que as mulheres têm e que muitas vezes desconhecem. Além da preocupação com o carnaval, o destaque também deve ser a política municipalista. A gente traz no coração esta bandeira, né? Eu que fui vereadora dois mandatos, Mônica, fui prefeita dois mandatos, a gente sabe que a vida, ela acontece mesmo nos municípios, né? É na ponta. Então, como deputada municipalista, e agora governadora interina por alguns dias, mas a gente tem conversado muito também com o nosso governador Carlos Brandão, e ele tem esse espírito municipalista. Tanto é que lançou um programa de estradas, né? De recuperação de estradas, que é uma coisa muito importante para os nossos municípios. Então, sim, nós temos um olhar todo voltado para os municípios. Eu sei que o nosso mandato está apenas iniciando, né? Mas a gente tem conversado com os deputados, tem visto prioridades para regiões. A gente está combinando entre os deputados para levar projetos setorizados para regiões que beneficiem mais municípios de uma vez só.